Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu venho mostrar todos os perfumes que eu usei na semana passada e alguns produtinhos, mas em especial um perfume de farmácia muito baratinho, que não promete nada e entrega tudo. Ele me surpreendeu bastante, é inspirado num importado muito elegante e caríssimo. Já começo esse vídeo mostrando pra vocês o meu perfume do dia, que é o VF Honey da We Pink, que assim, pra dizer o mínimo em relação a ele, é um perfume extremamente desafiador. Eu não gostei. Se eu tivesse conhecido essa fragrância antes de comprar, vocês podem ter plena certeza de que eu não teria comprado, tá? Até pintei a minha unha aqui com uma cor novinha pra fazer um reels lá, mas gente do céu, olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, vocês não estão entendendo. É uma fragrância extremamente desafiadora e o conselho que eu deixo pra vocês é não comprem sem conhecer, a menos que você ame essa experiência do blind e se responsabilize totalmente pelo amor ou pela decepção, tá? Então assim, muito cuidado. Se vocês forem dar blind nele, já esperem, ou pra vocês amarem pela diferença, é um perfume bem diferentão, ou pra vocês detestarem. No vídeo de amanhã eu conto tudo com aquela riqueza de detalhes que vocês já conhecem, tá? Então o vídeo de amanhã vai ser uma resenha do VF Honey. Agora vamos para o perfume que é um body splash, gente, é o Night Love da Kiss New York. Vocês não estão entendendo a elegância, o refino desse body splash. Porque não é por ele ser um perfume barato que ele não tenha qualidade. Sabe quando você sente o cheiro de um perfume e aí nada ali pra você ele não tem qualidade? É isso. É um perfume muito elegante. Então, pra qualquer lugar que você for, usando essa fragrância você não vai passar vergonha. Não é aquele tipo de perfume que costuma incomodar. Você tá bem cheirosa, mas ao mesmo tempo você não tá incomodando as pessoas que estão ali próximas de você, tá? É um body splash. Não queiram exigir algo que ele não promete. Body splash, eles têm uma concentração de fragrância bem baixinha que é pra ele perfumar ali de uma maneira mais discreta, mais delicada. Mas olha só, pra mim ele entrega uma performance excelente porque durou pra mais de quatro horas na minha pele, na minha roupa. Fixou muito, muito. Chegou a passar das sete horas na minha roupa. Então, assim, gente, trinta e poucos reais entregar um cheiro maravilhoso que passa ali muita sofisticação, muita elegância, muito refinamento por menos de, sei lá, de quarenta reais. Eu vi pessoas relatando que pagaram vinte e sete, vinte e um. A Camila Leal comprou na promoção que teve no site, ela pagou dezessete reais. Então, assim, ninguém nunca vai dizer que você tá usando um perfume baratinho. Porque não é que ele seja, porque ele é barato que ele não tenha qualidade. Então, assim, por isso que ele me surpreendeu muito, muito, muito. E esse, sim, eu aconselho as pessoas que gostem da fragrância ou que seja inspirado ou que remeta ali ao Coco Mademoiselle, porque é bem baratinho. Se você não gostar da performance, pelo menos dá pra você economizar o seu e usar em casa. E se na sua pele tiver uma boa performance, você pode usar pro trabalho. Gente, é muito, muito maravilhoso. Vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário lá da Shopee, tá? Mas se você quiser pagar mais barato ainda, tenta ver se você encontra nas farmácias da sua cidade, porque vai que você encontra de vinte e um reais, né, gente? Então, vale muito, muito a pena. É baratinho, mas não tem em nada cheiro de coisa barata, cheiro de coisa sem qualidade. Gente, me surpreendeu muito. Então, assim, esse daqui eu me arrisco a recomendar, porque é igual eu falei. Se você não gostar, pelo menos você não pagou muito caro. Então, assim, você não vai se arrepender, porque pelo menos pra você usar ali depois do banho, é pra você ter uma perfumação mais leve em casa. Mas, assim, eu não tenho nada a reclamar da performance dele. Gente, muito maravilhoso. Agora vamos aqui pra esse kit que eu usei durante essa semana, que foi esse kit da marca Clorofila, que é de frutas vermelhas. Esse esfoliante aqui, eu não tava dando nada por ele, até eu passar no corpo. Ele faz uma esfoliação quase que tem a leve, a média e a de alta abrasão. Ela quase de alta abrasão, tá, gente? Então, assim, isso aqui uma vez por semana realmente é o suficiente. A pele fica muito, muito macia. Ele dá até aquela sensação de hidratação, gente, muito, muito maravilhoso. E no mesmo banho, eu usei o sabonete líquido dele, que é aquele sabonete normal, tá, gente? Mas, pelo menos, ele não deixa a pele ressecada. E eu finalizei com o Body Splash dele, que é um Body Splash bem refrescante mesmo. Só que as frutas vermelhas aqui, pra mim, não é aquele cheiro de frutas vermelhas comunzinho, sabe? Só frutas vermelhas e pronto. Tem umas frutinhas vermelhas ali de fundo, mas, pra mim, ele tem um almiscarado que se destaca. Mais alguma coisa que é, assim, meio... A expressão que eu consigo usar é tipo como se fosse meio amanteigado. Eu não sei explicar ao certo pra vocês, tá? Mas não vão achando que isso daqui é aquele típico cheiro de frutas vermelhas, porque não é. No dia que eu usei, eu só não usei o hidratante deles, porque ainda tem o hidratante nesse kit, tá, pessoal? Eu só não usei porque tava extremamente quente e eu só queria ficar, assim, livre de nada. Eu não queria sentir nada na minha pele. Eu não queria correr esse risco, tá? Então, por isso que eu não usei. Eu vou deixar o contato aqui da Ana Lemos, que é quem vende esses produtinhos, tá? Tá fixado aqui no primeiro comentário. Uma duplinha que eu não usava há muito tempo era essa daqui de Bendito Cacto. Meu Deus! Eu digo que essa fragrância aqui é como se ela fosse obrigatória pra quem é formiguinha, sabe? Quem gosta de perfumes doces, gourmands. Vocês não estão entendendo, gente? É um perfume, assim, que teve uma época que eu usei muito, 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 mas como vai chegando muitas coisas, acaba que eu deixo pra lá várias coisinhas que eu amo, pra aí, né, não ficar falando só dos mesmos assuntos. Vocês estão percebendo que aqui eu recortei o rótulo do refil, só pra ficar aqui, né, certinho, que é o que eu tô usando. Pra quem gosta de hidratantes fluidos, eu super recomendo esse daqui do Bendito Cacto, que é a própria fórmula dele, né, tem essa proposta de ser mais fluido. E tem mentol, que traz uma leve refrescância. Então, assim, pro calorão é excelente. E o esmalte, gente, que eu usei é esse daqui, ó, que é o Mais Cor, é o Afeto da marca Fascinatos. Eu mudei o meu esmalte por conta, justamente, de gravar o Reels ali do VF Honey. Ai, gente, e aqui foi a situação que ficou a minha outra unha, pois, inclusive, fascina aqui em casa. Então, ficou nessa situação, tá? De sabonete líquido facial, essa semana, eu usei principalmente esses dois aqui, que foi o Royal, da marca Jafra. Gente, essa daqui é uma espuma maravilhosa de limpeza, não tem fragrância. Essa, então, pra quem tem alergia a fragrâncias, eu super recomendo. E esse daqui é um sabonete de uma limpeza mais profunda, como é aqui a proposta dele, né, que é um sabonete detox. A base de carvão ativado faz uma limpeza profunda, só que ele não deixa a minha pele repuxando, sabe, de tão seca. Ele limpa muito bem, mas ele não deixa a pele repuxando. Vou deixar o link, também, deles aqui, fixado no primeiro comentário. Outro perfume que há muito tempo eu não usava era o Glamour Miríade. Eu sou completamente apaixonada por essa fragrância. Eu fico o dia inteiro perfumada, inclusive, eu sou muito elogiada quando eu uso esse perfume. Então, gente, pra mim, ele é muito maravilhoso. Elegante, delicado. Ah, ele é tudo de bom. Usei também o Body Splash Terra, da We Pink, que é uma delícia. É um perfume bem frutalzinho, bem docinho, bem refrescante. É aquele tipo de perfume docinho que a gente quer usar quando tá muito quente, mas não quer correr o risco de enjoar. Então, pra mim, ele é perfeito. Usei também o Ecos Moça. Que cheiro mais maravilhoso, delicioso. Na minha pele, fixa super bem. Embora muitas pessoas reclamem, né? Então, assim, eu não tenho do que reclamar. É um cheiro de princesa, é um cheiro de delicadeza. Até mesmo, assim, de uma certa maneira, de inocência. Maravilhoso, principalmente pro calorão. Uma duplinha que eu fiz aqui que deu muito certo foi o hidratante Vanilla Cupcake, da marca Mahogany, com o perfume Candy, da Fascinatus, que é simplesmente idêntico ao Egeodote antigo. Gente, que maravilha que ficou essa combinação. Lembrando, o link de todos vai estar aqui fixado no primeiro comentário. Eu amei demais essa combinação de baunilha com esse cheiro aqui do Egeodote antigo. Ficou perfeito. Outro que eu usei aqui também foi o Dose de Selfie Amor Próprio, da Água de Cheiro. Que delícia! É um perfume bem refrescante. Ele é uma versão body splash pra mim, tá? Do perfume Oriana, de Parfum de Marley. Eu tenho aqui alguns inspirados. E pra mim é como se ele fosse um splash desses perfumes. Uma delícia bem docinho, com aquele toquezinho cítrico. Maravilhoso. Ele vem num kit com mais quatro, tá? Quem tiver interesse é só me perguntar o link aqui que eu informo. Eu usei essa duplinha aqui de perfume Buê, que é Vanilla. Gente do céu! Uma das baunilhas mais perfeitas que eu já conheci na vida. Amei, amei, amei. Outro que também, assim, pra mim, a pessoa que é apaixonada pela nota de baunilha, aquela baunilha mais gourmand, é praticamente um perfume obrigatório. E olha esse hidratante aqui, gente. Que coisa mais linda, mais deliciosa. Eu amei demais da conta. Usei também esse idem de número 53, que é inspirado no Dylan Turquoise. Um perfume bem refrescante. Só que esse da idem, pra mim, tem um diferencial em relação a outros. Por quê? Ele tem uma nota floral que traz uma longevidade maior pra ele. E deixa ele ainda mais elegante. Então, é aquele cheiro que é bem parecido com o da We Pink mesmo aqui que eu tenho. Só que ele tem esse diferencial da nota floral. Sabe que ela se destaca mais e faz com que o perfume dure mais tempo na pele. Quem quiser comprar lá na idem, tem o meu cuponzinho de desconto, que é o BRU15, que te dá direito a 15% de desconto. E se o site já tiver com alguma promoção, você ainda tem mais desconto ali com o meu cuponzinho, tá? Então, eu vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário. Outro perfume que eu usei durante essa semana foi o La Vie est Belle. Outro perfume que eu também sou completamente apaixonada. Não uso sempre por conta disso, né, pessoal? Tem muita coisa nova chegando, graças a Deus. Então, eu preciso usar, contar tudo aqui pra vocês. Teve uma data bem especial nessa semana. Então, assim, eu gosto de celebrar datas especiais com esse perfume. Por conta do significado, né? Que La Vie est Belle significa que a vida é bela. Então, eu gosto muito de usar ele pra momentos especiais, pra momentos de comemoração. Não só pra esses, tá, pessoal? Mas, assim, pra mim é como se ele fosse obrigatório em momentos ali que eu estou festejando. Que perfume incrível, maravilhoso, extremamente feminino. Ai, gente, eu amo ele. Outro que eu usei aqui nessa semana foi o Love Pink Party de A Sugar Garota. Esse perfume é inspirado no Flower Bomb de Victor & Rolf. Gente do céu, que perfume meio delicado e, ao mesmo tempo, elegante. Um perfume super discreto. Não é aquele perfume que vai chegar chegando, arrasando. Ao contrário aqui do La Vie est Belle, né, gente? Esse daqui, inclusive, ó, ficou grudado nas minhas roupas, no meu cabelo. Dura muito, muito, muito. Esse daqui é um perfume mais delicado, ele não vai durar tanto. É realmente ali pra você exalar aquele cheirinho de princesa, aquela delicadeza. Muito maravilhoso. Inclusive, pra você usar ali pra relaxar, gente. Sem falar que essa apresentação aqui é uma fofura, né? Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Se você quiser me contar alguma coisa aqui nos comentários, conta. Se a gente usou alguma coisa em comum, me conta aqui também. Muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até esse momento. Eu desejo uma semana extremamente abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.